Fala, turmada! Pra quem não me conhece, sou o Lucas Oliveira e tá começando mais um vídeo aqui no canal, hein? Chama, trem! Turmada, e hoje é o seguinte, hoje vocês vão acompanhar um dia de gravação comigo e com os bichinhos aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo pro TikTok, pro Instagram, pro Kawaii, Facebook... Acho que também eu vou postar ele aqui também no YouTube. Nossa, esse é um vídeo pras plataformas e tudo. E aí vocês vão acompanhar o Make Off aqui no canal, fechou? Então bora comigo. Turmada, então antes de começar o vídeo, vamos chamar o André. Que tá lá no seu habitat natural, olha só. Abominável André das Neves. O André! André! Você pode ver, ele caga pra mim, tá vendo? Até a ego responde o André, não. André! 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 Pra vocês verem que minha moral é aqui, ó. André! 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 Tá, então vamos fazer o seguinte, já que eu ando quer vim, vamos organizar ali onde é que a gente vai gravar. Você tá gravando de pertinho assim, ainda tá um horror isso aqui, tá, pelo menos, ainda tá feio. E o bom que você tá concordando, hein, ó, filho da mãe. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em cima primeiro, nós já gravamos aquele de lá. Enquanto agora o seu precisar, já entrou dois no outro. Vamos comigo, simbora. O pessoal já vai até descobrir, né, que o André sobe. Aí, 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 aqui chegou. Ai, meu Deus do céu, que nervosismo. Calma, rapaz. Você já vem ligeiro, né, atrás da gente. Segura aqui o bichinho. Segura aqui o bichinho, rami. Segura aqui o bichinho, rami. Agora eu vou ter que organizar, seu celular caiu no chão. Tem que organizar, vai ser o seguinte, porque você vai me gravar agora com outro celular e seu celular vai ficar aqui, ó. Muito bem. Não, André, não mexe quanto é que quer, não, rapaz. André, vai buscar. Vem cá, Gabriel, grava aqui pra mim, aqui. Não, André, não mexe aí, André, André, não mexe. Tá vendo, gente? O que a gente passa? Já fico com esse celular aqui. André, passa pra lá, André. Pra lá, André. André, pra cá, fi. Para de comer meu tripé, rapaz. Pra cá, moço, pra cá, fiote. Meu Deus do céu, hoje tá difícil, hein. Vem cá, André, aqui, ó. André, vem. O negócio dele é destruir tudo. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá pegando a minha perna. Calma, André. André, André. Segura ele aqui, maninho. Meu Deus. Calma, André, rapaz. Nossa Senhora. Segura. Segura ele, segura. Rapaz, você não tem despega na perna, rapaz. Calma, calma, rapaz. Me grava aí, desce, lá. É, em pé. Pode gravar normal, tá? Tá gravando? Não, mas grava que o celular rentra, né, viado? Só que o telefone é bombado. Esse aí vai pro... Vou gravar até mais, tipo, sem ser assim, cara. De cima pra baixo. Agacha aí, fica agachado. Isso. Você vai me gravar que eu vou fazer isso aqui, ó. Calma, André. Sossega, rapaz. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou andar com o bichinho. Entendeu? Calma, André. Eu vou andar com o bichinho, entendeu? Que aí, o André vê que não pode subir no telhado. Entendeu? É isso. Entendeu? Aproveitar que ele deita ali. Tá entendendo? Vamos lá. Três, dois, um. Tá bom. Olha só. Tem um cabritinho andando no telhado. Esse aqui, ó. Olha aqui, ó. É o cabritinho. Tá no telhado. Não pode andar no telhado. Tá escutando. Vai ficar andando no telhado. É isso aqui, ó. Tá vendo? Oh! Acho que não deu certo de primeira, não, hein? Vamos lá. Vamos gravar de novo. Vamos lá. Oi? André, estão aqui. Estão, estão. E aí? E aí? Presta atenção aqui, André. Ah, o cabritinho tá andando no telhado. Olha aqui, o cabritinho tá no telhado, ó. Tu, 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 tu. Tá no telhado. Uhul. Tô gostando de ficar no telhado. Isso aqui, ó. Pra quem gosta de ficar no telhado, ó. Ai, 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 ai. É brincadeira, é brincadeira, André. O que que é? Vamos, rapaz. Olha, meu chinelo, olha. Não, rapaz. Ah, não, rapaz. Ai, 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 calma, rapaz. Calma, rapaz. Ai, 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 ai. É brincadeira. É brincadeira, rapaz. Vocês verem que eu não tenho moral nenhuma com esses bichos. Calma. Não tenho moral nenhuma. Ai, André. Tá bom, pode andar no telhado, então, rapaz. Fica andar no telhado, então. Chega, 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 chega. Chega, chega. Chega 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 rapaz Chega rapaz Ai Ai Tá bom, levantei Obrigado por me ajudar Meu Deus do céu Nossa Ai minha perna André Rapaz moço Você acaba com meu chinelo Ai Você acaba com meu chinelo Ai Ué Socorro Chega rapaz Ai Agora tem que não arrebentar Meu chinelo Ai Ai meu botão Sai meu botão Espera rapaz Foi Tá querendo cruzar eu é Calma Deita 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 Ei Ficou bom esse mano Ficou massa Ficou bom Deu certo Deu Não mas não vou deixar desse tamanho não Você sabe Como é sujo Eu sei Claro que não Você chega de melhor Vamos tentar fazer mais um Bom Garantir Mas esse já ficou bom Eu gostei Esse já ficou bom Vamos lá que eu vou fazer mais um Vai Já achei minha posição Pegando André E eu Ah eu sou um cabritinho que gosta de ficar andando em cima do talhado É aqui ó Aqui ó Brincadeira moça Brincadeira Calma 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 André André Calma 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 moça Calma 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 3 horas da tarde de pijama aí, aparecendo ali tudo na cama Ô rapaz, eu tomei um aqui agora? Começa aí, agacha Foi Cake Ah. Isso aqui é um cabretinho que gosta de ficar em cima do tenhado Aqui, ó. Você vê cabretinho que ficou em cima do tenhado? Como é que vai ficar? Ai 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 ai... Aí ai ai... Brincadeira de vontade. Brincadeira rapaz, olha Brincadeira rapaz Não. Não fica na rebondção Ai ai, ai 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 ai... Calma Calma, não, é brincadeira, brincadeira, chega Ai, 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 chega Ai, ai, você vê que não tem moral Nenhum com esses bichos, né? Para, André Sossega, rapaz Era brincadeira, não pode ficar teto à vontade Teto agora é seu, vai Brinca Ai, esse bicho é ignorante Ficou bom? Deu certo? Ai Olha isso Fechou então? Ficou bom o vídeo? Acho que ficou Pega lá então, vamos finalizar com o vídeo Turmada, então é isso, já acompanha um pouquinho Da minha rotina de gravação com o André Isso aí é um pouquinho O que a gente passa aí Para gravar com o André, gravar com os bichos Entre outras coisas, né? Esse aí foi um vídeo que vocês acompanharam Vou tentar gravar quase todos os vídeos Para vocês, fechou? Então é isso, turmada Espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa aquele likezão Deixa um comentário aí também para ajudar nós Se inscreve no canal Manda para o amigo, para a tia, para a prima Manda se inscrever Vamos tentar chegar aos 10k Seguidores aqui na plataforma, no YouTube Vamos tentar chegar aos 10 mil Bora Colocar essa meta Ver se a gente consegue bater esses 10 mil Antes do final desse mês Será que dá? É muito, né? Eu acho que é O pessoal aqui é forte O pessoal aqui é forte Eu tenho certeza que eles vão conseguir Se o pessoal que ama eu, eu amo Deve compartilhar esse vídeo Para o povo ver E se inscrever também E acompanhar a nossa rotina É um nedézinho? De Ode 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 Mas é isso, turmada Espero que vocês tenham gostado Um beijão e até o próximo vídeo Fui! Tchau, vinde É isso aí Tchau, vinde